Oi galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo de itens grátis E antes de iniciar esse vídeo, eu vou propor um desafio a vocês O desafio é curtir e se inscrever no canal com o dedo mindinho da mão, tá bom gente? Se você conseguir em 3 segundos agora, você é 10 Você está incluindo 60% das pessoas que conseguem fazer isso 1, 2 e 3 Se você conseguiu, comenta aí, tá bom gente? Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Então, vambora lá Gente, são itens aqui de jogos diferentes, tá bom? Primeiro jogo é esse daqui, é só pesquisar por esse nome E assim que a gente entra, eu vou mostrar para vocês aqui A gente vai ganhar umas roupinhas aqui muito bonitinhas Tanto masculina quanto feminina Eu vou mostrar no final do vídeo, então assista até o final, tá bom? Olha só, a gente vai chegar aqui do lado esquerdo aqui do palco E vai entrar nesse elevador vivo, você não precisa apagar nada É só você entrar aqui, olha só E ele vai simplesmente teletransportar a gente para outra parte do jogo Essa parte aqui, gente, tem essa piscina Para mim não apareceu o emblema Mas eu fiquei aqui, gente, contando uns 10 segundinhos depois que eu cheguei Você fica aqui, conta uns 10 segundinhos, espera um pouquinho Que lá no seu inventário vai aparecer as roupinhas, né? Que a gente ganha aqui desse mapa, tá? Eu fiquei aqui alguns segundinhos E pronto, foi isso É somente isso Agora vamos aqui para o segundo jogo Para pegar o cabelo que está na cabeça desse boneco aí Esse cabelo já está aqui há um tempinho E se você não pegou, então corre Porque ainda dá tempo, tá bom? Se você nunca entrou nesse jogo, eu vou te ensinar agora Esse círculo aqui, estando verde Você vai ficar aqui dentro dele Até terminar essa contagem Regressar ali, não pode sair Depois que termina, você pode sair Você pisa aqui, né? Nesse círculo aqui rosa Você entra dentro dele E começa a se arrumar para o desfile Aperta no item que você quer Aperta em experimentar E assim você vai se arrumando, tá bom? Depois que você terminar Você sai aí dessa bolinha, né? Rosa, desse círculo rosa E você vai esperar A gente, você conseguir, né? A gente vai esperar aqui Conseguir ir para ali para a passarela Se caso você ganhar um emblema antes Você não precisa ir para a passarela Só você esperar um pouquinho, tá bom? E aí vai aparecer, gente O cabelo para vocês O cabelo é esse daqui Olha só que está aparecendo aqui Se você nunca pegou Nunca entrou nesse mapa Ainda dá tempo de você pegar esse cabelo E agora vamos para o tão esperado Os três itens, né? Os três acessórios maravilhosos Que são esses aqui, olha só O Twitter do Roblox Que é o vazamento de eventos Que ele conta tudo para a gente aqui, né? Ele mostrou aqui para a gente Esses itens aqui No jogo American Girls World Eu acho que é assim que se fala, gente Esse acessório aqui Que ele é incrível Eu já vi, inclusive, no vídeo aqui Uma menina colocou ele Essa mochila com asas de borboleta Que eu achei muito fofa, gente E esse chapãozinho Que é para fazer vários e vários looks com ele Gente, assim que, né? Vim à tona aí Esses itens lá no mapa Eu mostro para vocês E antes que eu esqueça Eu vou mostrar aqui para vocês agora As roupinhas que a gente ganhou No primeiro mapa, né? Que eu ensinei a vocês A como conseguir Que é uma coisa muito fácil Olha só Essa aqui é a feminina Que é esse shortinho com essa bota E essa blusinha aqui, gente Olha só que fofura Que coisa linda Eu amei Eu acho que é uma roupa de ringue Não sei, gente Mas agora também tem a masculina Olha só A masculina É essa daqui E essa camiseta aqui Parece que tem um cinturão, né? E esse short aqui Olha só Essas roupinhas clássicas Então foi isso, galera Não esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho, tá bom? Um beijo!